E o desgaste dos dentes naturais em pacientes jovens por estética? Muitos famosos desgastam os dentes até bastante aí pra colocar as facetas, as lentes de contato. E a grande polêmica é que uma vez que você desgasta esse tecido aqui que chamamos de esmalte, não volta mais. É irreversível pra sempre. Ok, mas dentista, vale a pena fazer isso por questão de estética? Primeiro eu quero te dizer que hoje em dia não precisa mais desgastar tantos os dentes assim pra colocar uma faceta. A técnica mudou muito e o desgaste é mínimo. E tem umas que não tem desgaste nenhum. Mas como todo procedimento estético não visamos só esse quesito, mas sim saúde mental, bem-estar, né? E hoje os desgastes eles são mínimos pra colocar as facetas, ó. Quase nada, tá quase todo o dente aqui. Então pare de julgar quem já fez e quem tá fazendo, porque isso pode melhorar a vida dela, o bem-estar e o humor.